Oh! Apresentando sua mais real majestade, o rei! Oh, rei! Oh, sua majestade! Ah, xerife, de nada! Em tributo ao seu fiel serviço, eu vou fazê-lo, cavaleiro! Ah, sua majestade é muito amável! Em nome de sua mais real majestade, eu faço o cavaleiro! Levante, Ser Royal do Beef! Levante, Duque das Roupas! Levante, Duque Quebradiço! Levante, Ser Short London! Levante, Cavaleiro da Abóbora! Levante, Seu Cavaleiro Idiota! Ah, sois muito bondoso, muito bondoso, majestade! Que majestade delicada! A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo! A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo! A ponte de Londres está caindo!